A falta de atenção do Luffy misturado com tua burrice é capaz de levar teus companheiros para a casa do harário. O mais legal dessa cena é ele metendo o louco como se tivesse desapontado porque não aconteceu nada com o ninjin. E aí E aí E aí E aí E aí E aí